Olá pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala sou eu, o Baryonyx Caio. Digo, o Baryonyx Rex. E hoje eu vim fazer um vídeo de tutorial de como fazer os modelos no Draving Cartoon 2. Já recebi uns comentários pedindo de como que eu faço os modelos. E bom, bora seguir pro tutorial. Você só vai precisar de Bispa Intx pra fazer os modelos. E também você vai precisar da base. Que seja tipo assim, o dinossauro desse ângulo mas... Se você já tentou procurar o dinossauro específico mas não conseguiu encontrar a base dele. Faz o seguinte. Cria uma quimera de base. A quimera de base é quando tipo tu vai pegar umas partes de dinossauros e juntando eles até ficar igualzinho ao dinossauro que tu queira. Eu já fiz isso com o Sauropaganax de dinossauro rei. Com a Majunganikus. E até com o meu próprio Ok. Mas nesse caso eu usei o Velocidaptor e Mononikus que na verdade é um remake do Mononikus só que na minha versão. E não. Ele não vai ser público. Mas sim como modelo privado. E ó. Uma coisa que eu faria se eu fosse vocês. Eu salvaria essa foto da galeria. Pois vamos precisar da base pra na hora de montar também. E bom. Agora você pode começar a fazer o modelo. A primeira coisa que você deve fazer é começar pelo corpo até a cauda. Agora uma coisa que isso vai te ajudar muito das articulações da cauda. Você vai precisar da régua que seja circular. Bote a régua entre o corpo e a cauda do dinossauro. Corte a cauda fora e deixa só o corpo. Clica no quadrados aí em cima e vai em selecionar tudo. Daí então salve a foto como PNG transparente. E agora volte tudo de novo até a cauda aparecer inteira. Faça a mesma coisa só que inverte. Apague o corpo. Aí afaste um pouco a régua e diminui ela de acordo com a cauda que vai ficando fino. E apague outro lado da régua. Faça a mesma coisa. Clique em selecionar tudo e salve em PNG transparente e segue em frente. Depois de salvar as partes do dinossauro na galeria. Já fazemos o pescoço dele aqui. Ah, antes de me perguntarem sobre a papada do dinossauro. A papada dele eu faço no Braving Cartoon 2 mesmo. Depois eu explico. Enfim. Vê se faz a mesma coisa da cauda. Só que desta é mais rápido. Quando vê se chegar a essa parte. Modifica pouco a régua pra deixar ela mais entre a parte do pescoço. Corta e deixe assim pra ficar que nem uma bolinha. Agora vem a parte que eu mais gosto de fazer. A cabeça e a mandíbula do dinossauro. Pois eles não precisam medir nada. É só fazer por cima. Por os detalhes e pronto. Você já tem a cabeça e a mandíbula. É a bochecha do dinossauro que sempre boto. É a mesma coisa da papada. Eu faço lá mesmo. Bom. Pra fazer a perna. Diferente do corpo da cauda e do pescoço. Eu não faço ela inteira mesmo. Eu faço ela parte por parte. E quando chegar a parte aí de baixo. Vê se pode pôr um detalhe nela tipo. Escurece pouco a cor e bota aí. Que vai ficar tipo assim bem básico. Mas se quer ter mais detalhes. É só fazer a mesma coisa da cor. Só muda um pouco o tom e bote entre as escuras. Que vai ficar assim. E com o pé é a mesma coisa. Agora com o braço a mesma coisa. E quando chegar na segunda articulação do braço. O que tem as penas. Eu botaria uns detalhes pra deixar mais bonito. E por fim. É uma simples garra e pronto. Ae gente. Agora se chegou a hora de montar o modelo. Quando tu tiver um monte de modelo que esta em seu celular. Faça o seguinte. Pegue um modelo que V.C. não vai mais usar. Ou não tá servindo pra nada. Que nem no meu caso. Eu vou fazer isso com Notozauros. Bom. Clicando em criar. V.C. vai clicar e segurar o dedo no botão azul. Pois tu vai conseguir importar a foto no modelo. Mas antes de começar o modelo. Já importe a base como eu falei no começo do vídeo. Pois irá te ajudar na hora de montar. E quando V.C. importar. Se o seu modelo for de esquerdo. Vire ele. Pois a ponta do esqueleto. É sempre o começo pra montagem. Pois e se deixar ele assim. Vai ficar virado. Por isso que vire ele se for modelo de para esquerda. Agora crie um novo osso. Não bote nada e salva ele assim transparente. Pois isso vai ajudar muito na hora de montar as partes. Estica parte até a parte traseira do modelo. V.C. vai adicionar a cauda dela. Importe. Faça a mesma coisa de por o modelo. Agora quando V.C. pôr a cauda no modelo. Verifique se ele tá totalmente encaixado. Se ele ficar pra fora. Puxa o modelo pouco pra direita. Agora faça a mesma coisa ao modelo. E segue por diante montando a cauda até chegar no fim. Bom após termina de montar a cauda. Vamos começar na montando o pescoço. E vocês lembram a última parte do pescoço que eu disse? Vocês tem que deixar bem no meio pra ficar bem bonito na hora de animar. E vocês lembram da papada que eu disse? Então. É só fazer isso de qualquer jeito. E tente pôr meio no lugar mais bom pra adicionar no modelo. Ah. Uma coisa que eu aviso vocês. Não clone a parte que foi importada. Apenas clone o que foi feito dentro do aplicativo. Se clonar o que foi importado. Meu irmão. Já avisei que vai dar merda isso. Ah é. Agora chegou a parte onde eu monto a cabeça do dinossauro. Tente puxar a parte pra pouco esquerda. Pra não deixar a cabeça pouco fora do pescoço. Ou também não ficar pouco fora do proposital. Agora pega a parte invisível. Puxa debaixo da boca dinossauro. Pra ver se é adicionar a mandíbula. E agora pra fazer a bochecha. Vocês clicam e segura no botão que tem símbolo do pote de tinta que vai aparecer isso. Clica no quadrado e estica ele pra tirar como retângulo. Agora clone ele pra ter os dois. Um você bota na mandíbula. E usa a borracha pra apagar numas partes que pode ficar de fora. Verifica pra mover a boca pra ver se ficou de fora. E agora vê se faz a mesma coisa com a cabeça. Adicione a parte e apaga umas partes. E verifica pra ver se ficou uma parte de fora. Agora pra montar comece pela perna. E vai fazendo a mesma coisa do pá a cauda e do pescoço até chegar no pé. Ele tem que tirar no fundo. E tava a mesma coisa do braço. Ah é. Agora pode apagar a base. Pois você já está finalizando. Agora adicione a perna. Novamente ele tem que ficar em primeiro. E agora com o braço. E pronto. Você já criou o novo modelo. Ah. E um segredo pra te deixar o modelo em primeiro na sua lista. É só pôr no nome assim parênteses. Um parênteses. Coloca o nome do dinossauro. E por fim um parênteses. Bom galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenha gostado. Do meu tutorial de como fazer e montar o modelo. Bom. Era só isso. E tchau galera. Tchau. 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 Tchau.